Nesta época do ano, período chuvoso, uma das preocupações é com o mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e da zika vírus. Pensando em potencializar o combate, foi realizada uma reunião na Secretaria de Saúde, tendo como principal objetivo reativar a comissão denominada Sala, criada em 2017. Estou parabenizando a administração que criou essa comissão no ano de 2017, na gestão do Alcino. E essa comissão é muito importante. Na verdade, no ano passado, ela não se movimentou, não foi convocada, não foi chamada, então não houve essas reuniões. Esse ano, o chefe do departamento, a Dalva da Vigilância, tomou essa iniciativa, chamou, convocou todas essas entidades e reativou essa sala de bate-papo, essa sala de conversação. Porque o assunto em torno é realmente, como você já disse, o combate do mosquito Aedes aegypti, que previne contra as doenças, não só da dengue, como da zika vírus e também de chikungunya. Então, essa comissão, essa sala, ela é composta por representantes de diversos segmentos, que tem esse objetivo mesmo, falar sobre esse assunto, discutir o assunto, debater sobre ele, falar qual é a necessidade, o que é que está precisando fazer em nossa cidade, o que é que está acontecendo, o que é que precisamos avançar, diminuir, para que possa solucionar o problema. Como está esse índice, neste momento? Do ano passado para cá, graças a Deus, está bem controlado, nós estamos, assim, em um nível satisfatório, claro, nós temos que ficar alerta, não podemos descuidar nem um pouco, e por isso que a gente convoca a sociedade toda, né, porque combater mosquito não é o poder público apenas que combate, e sim a sociedade. Se cada um não colaborar, nós não teremos êxito, nós não vamos conseguir controlar. E a doença, o mosquito, ele pode atacar qualquer pessoa. Então, eu acho que, assim, vale a pena cada um parar alguns minutos do dia, olhar seu quintal, quem tem terreno baldio, eu vejo que tem muitos terrenos baldios em nossa cidade, com matagal, inclusive. Nós vamos bater firmemente agora para autuar essas pessoas. Vão ter que multar, não é apenas notificar ele para dar tempo dele correr lá e limpar. Eu acho que a pessoa tem que ter a consciência de manter o terreno limpo para evitar que tenha esses criadores dentro desses terrenos baldios. E o quintal, onde é que mora também, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar em torno desse assunto, que ele é muito importante para todo cidadão. Secretário, outras campanhas grandes, inclusive o FETRAN, é levada às escolas, conscientizando as crianças. Esta campanha também pode chegar até as escolas? Com certeza. Nós vamos discutir na próxima reunião, vamos discutir esse assunto, levar esse assunto para as escolas, envolver as crianças nas escolas, orientar as crianças sobre a necessidade. Como já fizemos no ano passado, nós já tivemos uma campanha dentro das escolas, através do setor de endemias, e isso precisa ser levado novamente. Levar palestrante, levar pessoas, autoridades, levar para as escolas, mobilizar as crianças dentro da sala de aula, sobre a necessidade de cuidado para a criança chegar em casa, também olhar, cuidar. E eu acho que isso faz parte mesmo da educação, cultura, e isso precisa ser feito. Na ocasião, questionamos o secretário sobre a UPA, obra paralisada desde a gestão passada. Tenho sim, olha, com relação à UPA, o prédio da UPA que ali foi construído, nós estamos adequando o projeto para fazer atendimento à saúde lá dentro. Nós vamos colocar especialidades médicas, o SEM vai funcionar lá, nós vamos colocar também o laboratório municipal que estamos ampliando ele, o espaço onde ele se encontra hoje é muito pequeno. Nós já adquirimos muitos equipamentos que no momento oportuno nós estaremos mostrando para a sociedade o número de exames que nós estaremos fazendo e deixando de comprar esses exames terceirizados. Então nós vamos estar utilizando esse prédio para esse fim, exatamente para essa especialidade médica, odontológica e também do laboratório. Então nós estamos fazendo um projeto, esse projeto ele está sendo readequado e está sendo encaminhado para o Ministério da Saúde com aprovação do Ministério da Saúde. Não é apenas o município de Pão da Sérgio que está fazendo por conta própria, mas sim baseado numa determinação do Ministério da Saúde. Então nós estamos fazendo e para poder utilizar aquele espaço físico que até no momento ainda está ocioso, mas que realmente vamos colocar ele em funcionamento. Existem prazos ou ainda não? Não, prazo ainda não, porque vai depender do Ministério da Saúde nos dar o aval do ok e da aprovação. Assim como o Ministério da Saúde deu a aprovação, a gente já entra com a reestruturação e a implantação.